Nós estamos aqui no Upper West Side e aqui ó é o rio Hudson e ali é a ponte George Washington que é a ponte mais movimentada aqui em Nova York. Nesse rio Hudson foi onde houve aquele pouso daquele avião, que bateu umas aves, as turbinas pararam de funcionar e o piloto teve que pousar no Hudson, que tem até um filme hoje que é o milagre do rio Hudson, alguma coisa assim. Sully Scully é o nome do piloto, que foi até interpretado pelo Tom Hanks, mas esse é o rio Hudson. Cactus 15.9, radar contact is lost. You also got Newark Airport up at 2 o'clock in about. Uh, yeah, it was the Cactus. He was just north of the George Washington Bridge when they had the first time. Ó, estamos aqui em Nova York e aqui é o campus da Columbia University. E esse campus que fica aqui no Upper West Side, ele era antes, é um super bloco que ele chamou aqui. Aqui em Nova York é tudo quadradinho, em Manhattan tudo quadradinho. E aqui é um super bloco porque aqui era um antigo estádio do New York Yankees, antes deles mudarem para o Bronx, se chamava o New York Highlanders. E esse estádio aqui saiu, foi lá para o Bronx, o Yankee Stadium, depois eles mudaram o nome para o Yankee Stadium e construíram o Yankee Stadium e doaram esse terreno aqui justamente para a Universidade, por isso que é um terreno grande, mas a Universidade construiu os prédios a partir de 1928, que foi o ano que o estádio foi demolido, mas eles mantiveram a placa central, a home plate do estádio original do New York Yankees, então vamos conhecer esse lugar aí. Eles construíram esse complexo de hospitais e o complexo da Universidade aqui, mas deixaram, mantiveram esse jardim que está aqui atrás, e que tem a home plate do antigo estádio do New York Yankees, que se chamava o New York Highlanders, então está aqui a placa home plate, aqui do estádio, que era aqui dentro, o estádio do New York Yankees, que era New York Highlanders e depois foi batizado para New York Yankees, que é o principal time de beisebol aqui dos Estados Unidos, que rivaliza com o Boston Red Sox.